Oi gente, oi crianças, tudo bem? Olha quem está comigo aqui hoje. Quem conhece o nome desse instrumento? É o violão. É o senhor violão. E olha para vocês verem o som desse violão. Ih, eu acho que esse violão está dormindo. Senhor violão? Tem alguém aí? Senhor violão? Vamos ver se o violão acordou. Continua dormindo. Ô, seu violão. Vem para cá, seu violão. Acorda. Vamos ver se ele acordou. Ah, seu violão. Acorda, violão. Acorda, violão. Fala aí, gente. Acorda, violão. Vamos ver se ele acordou agora. Eu acho que agora ele acordou, hein? Ih, gente, não acordou. Mas como é que faz para acordar esse violão? Ah, eu me lembrei. Temos que cantar as notas musicais. Quem conhece as notas musicais? Quem conhece, me ajuda, hein? Vamos cantar as notas musicais. Assim, acho eu que ele acorda. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Oh, meu Deus, mas não acordou? Eu acho que teve gente aí que não cantou direito, hein? Vocês têm que me ajudar, senão ele não acorda. Vamos lá. Acordou, senhor violão. Ih, mas me parece que ele já está querendo dormir, não vai querer nem cantar uma música com a gente? Como o violão vai embora, também tem que ir. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!